E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo pra vocês de Last Oasis, aqui com o nosso irmão Noteu, que tá estiloso, olha só a roupitia nova. Vocês conhecem o irmão Noteu, né? Bem lá da Pentecostéia. Filho de Aloné e irmão da Micaloteia, pelo menos a Micaloteia vocês conhecem, né, seus safados? Pois é, a saudades da Micaloteia. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu consegui já ir adiantando. Temos aqui diversos tablets. Eu consegui fazer 12 de animais, consegui fazer 10 celestiais e 7 de elementos. Isso aqui é aleatório. A gente coloca lá, como eu mostrei no último vídeo, vai vir 4 tablets, tá? Eu já usei alguns, liberei algumas coisas, porque eu queria liberar um walker grande hoje. A minha ideia inicial era liberar o búfalo, tá? Só que o búfalo são 16. Não temos 16. O máximo que a gente tem é 12. Mas tem aqui o Hornet, que a gente consegue liberar com 12. O problema desses walkers que libera com tablet é que pra fazer ele, a gente precisa de mecanismo de walker. E pra fazer isso, vai fragmento de meteoro que a gente ainda não tem. Eu acho que o Big Dog, se não ele e a mulher dele, conseguiu pegar já alguns meteoros. Confesso que eu nunca procurei, nunca fui atrás, mas vamos ter que ir. Só que eu quero fazer hoje, ir lá pegar argila e pegar ferro. Por quê? Eu já fiz aqui a nossa picareta avançada. Eu matei mais alguns macacos amarelos lá, consegui os fragmentos e fiz aqui a picareta. Com essa picareta a gente já consegue pegar ferro. Porém, não adianta pegar ferro e não ter como derreter. Então, a gente vai dar um pulinho hoje em dois mapas, tá? Nós vamos, deixa eu botar aqui no mapa mundi, a gente vai ter que dar um pulo no Sleeping Giants pra poder pegar argila. Eu quero passar no Kyle Spires pra poder soltar a minha quest, tá? Temos uma quest lá que tem que largar uns cogumelos lá. E nós tínhamos que ir no mapa do meteoro, que não está ativo. Vamos ter que ativar depois. Então, vamos ter bastante aventura. Mas antes de sair pra aventura, vamos já deixar aquele like no vídeo. Tá chegando agora no canal, não é inscrito? Vamos se inscrever, aproveita e ativa o sininho também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos pegar, agora que temos tablet, eu já liberei lá argila. Vamos pegar argila e depois vamos dar um pulinho lá no asteroide pra gente poder pegar ferro. Bom, vamos então começar indo aqui pro Kyle Spires pra gente poder soltar a nossa quest. 50 águas aqui na transferência. Eu não sei se a quest é só chegar até aqui ou se eu tenho que ir até o posto comercial, tá? Vamos descobrir quando carregar o mapa. Tá, vamos usar aqui o nosso walker. Vamos ver em que parte do mapa nós estamos. Estamos aqui em cima, o posto comercial é aqui. Eu posso vir aqui pelo meio, qualquer coisa também, não é nenhum fim de mundo. E se chegamos aqui e não contou a nossa quest, eu tenho que chegar lá. Então, vamos dar um pulinho lá e fechar isso aqui pra gente poder ir lá pro outro mapa. Estação do Kali. Ó, e lá tem uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês também. Então, deixa eu botar aqui, ó. F3 tá lá, ó. Delivery Itens do Trade Station. Tá? Chegamos na Trade Station. Então, vamos já se livrar disso aqui, que a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Então, vamos subir aqui. Pronto. Eu tenho que entregar isso. Negociar, talvez. Não. Só botar aqui pra gente pegar essa recompensa. Beleza. Então, 1.176 flots mais 10 band-aid. Pega. Tá. Fechamos aqui. Deixa eu aproveitar. Eu acho que eu tenho uns flotsinho comigo. Eu já vou depositar aqui. E vamos dar um pulinho ali no centro do mapa. Vamos pegar essa quest aqui, ó. 3.750 pra destruir 3 acampamentos grandes de Rupu. Vai ser bom. Eu quero chegar em 15 mil. Com 15 mil eu consigo comprar os tablets lá dos negociantes. E agora, vamos dar um pulinho. Eu quero mostrar uma coisinha bem bacana pra vocês. Que nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco. Ih, olha lá o caranguejo. Olha lá o caranguejo. Meu amigo caranguejo. Tu tá aqui também? É sério? É sério? Mas eu quero mostrar uma coisa que tá lá. Deixa o caranguejo falar. Vocês viram na edição do vídeo que ele passou por trás de mim, né? Ele é meio cegueta. Ele vem de perto também. De longe, né? Mas de perto, não. Tá? Mas deixa o caranguejo lá. Deixa o caranguejo lá. Pena que não tem mais um aqui. Senão eu ainda vou matar ele. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu ainda quero matar ele. Mas antes, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Só vou ficar de olho. Que eu não quero ser surpreendido de novo por aquele bicho. Opa! Opa! Não vira, não vira, não vira, não vira, não vira. Tá, ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vira pra cá. Vamos ver. Eu queria mostrar. Olha lá, ó. Tá vendo aqueles dragãozinhos lá? Pois é, gente. Pois é. A gente vai ter que enfrentar eles depois. Eu quero aproveitar, andar um pouquinho aqui. Eu já consegui limpar as minhas engrenagens pra poder fazer mais um teleporte. Eu acho que água eu tenho. Mas tá lá, ó. Tá vendo aquele bicho voador? A gente vai ter que pegar as asas dele futuramente. É, olha lá, ó. Olha lá. Tá, mas não vai ser hoje. Achei aqui um campo de argila. Já tem gente extraindo argila lá. Tem dois extratores. Tem uma base lá. É da Jack. É da Jack do Big Dog. Então, eu vou fazer aqui um moinho. Vamos colocar ele aqui. E vamos desempacotar. Aqui nós temos o nosso escavador da outra vez. Vamos colocar ele aqui. Vai montar. Ah, cancela isso. Então, agora a gente tem argila. Cancela isso. Vamos colocar aqui argila pra nós fazer. Bota sem. Deixa eu pegar. Ah, cinza. Que eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos pegar também torque. Só que pra pegar torque, eu tenho que colocar isso aqui. Aqui no lugar da água. Eu já pego mais água depois. Vamos pegar o torque que nós temos aqui. Colocamos aqui. E vamos colocar aqui dentro. Então, tu vem pra cá. Tu vem pra cá. Pimba, 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 pimba. Isso aqui vem pra cá. E a gente liga. Agora, espero eu que tudo funcione direitinho. Eu peguei silk. Seda de verme. Aqui, silkworm. Naquelas árvores lá do canto também. Ó, tá vindo clay. Beleza. Então, agora é dar tempo ao tempo. Vou ficar um tempo por aqui. Vou conseguir pegar bastante clay. Vamos depois pegar ferro. Vamos fazer depois a fornalha e derreter tudo isso. Muitas novidades pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo dois dias depois que eu comecei a gravar o vídeo passado. Aí eu gravei no sábado de noite. Mas daí a ursa acabou dormindo e não consegui gravar. Mas eu fiquei jogando tanto no sábado quanto no domingo. Hoje, segunda-feira de manhã, quando eu gravo. E olha só. Liberei já o baú grande. E eu tô cheio de tablets aqui. Que eu fiz lá mais algumas idas. Lá na nossa forja ancestral. Pra poder fazer eles. Eu tava farmando lá no mapa do Ancient City. Deixa eu deixar um videozinho pra vocês aí. Mostrando mais ou menos como eu faço o farm lá. E uma maneira bem simples de se fazer. Eu vou deixar um pouquinho acelerado aqui o vídeo. Porque a ideia é só mostrar como é que funciona o farm nos moinhos. Então nesse mapa vai ter vários moinhos que eles estão danificados. A gente pega o nosso martelinho. Conserta esses moinhos. Quando ele estiver pronto vai começar a girar. E aí a gente vai lá pro nosso walker. Pega a nossa besta. Usa uma flecha com corda. Toca lá no centro do negócio. E aí a gente puxa. Pra rodar aquela parte. Que ela vai começar a subir. E quando chegar lá em cima. A gente vai ter acesso a um loot que tá lá na parte de baixo. Então quando tiver quatro janelinhas lá em cima. Tá aparecendo a quarta. A gente já pode ir pra lá. Aí é só desengatar a flecha. Ou não. Pode puxar e arrebentar depois. Mas chegando aqui a gente tem como pesquisar. E a gente vai ganhar loot aleatório. O maior que eu consegui aqui foram 170 fragmentos. Esse aqui veio cento e pouco. Isso é normal. Vem 120, 130. Pode ver que eu já tô cheio aqui. Por isso eu consegui pegar vários e liberar. E eu enchi aqui os baús. Tem mais outro lado. Tem mais embaixo. Então fragmento aqui é o que não falta. E isso tudo me resultou nessa quantidade de tablets. Fora vários que eu já gastei liberando algumas coisas. Então eu deixei separadinho esses quatro aqui. Que nós vamos pegar. E eu quero liberar agora junto com vocês. Uma coisinha que eu tô curioso. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui. É aqui que eu libero. Que é isso aqui. Exoesqueleto. Usando um repetidor para atirar. Gente. Isso aqui pode ser guardado junto nos compartimentos de walker. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Eu tenho esse recurso todo. Não é caro. É relativamente bem barato. 45 madeira de secóia. 15 placas de cristina. 5 colas de osso. E 30 couro. Vamos liberar isso aqui. Eu só não sei aonde eu faço. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou já pegar esse material que eu tenho guardado aqui. Falta ainda um pouquinho de couro. Vamos pegar a metade aqui. E eu crafto ele aqui. Exoesqueleto. Então, tá. Não é uma coisa... Cara, tá. É uma coisa relativamente bem baratinha de se fazer. Vamos colocar isso aqui. E eu quero ver em funcionamento. Custom name, bolts, enter. Vou ficar segurando. Que legal. Tá. Eu tenho que fazer... Meu. Olha isso. Será que eu consigo matar os cachorros assim? Será que eu consigo matar os cachorros assim? Tá. Eu tenho que fazer os dardos. Olha. Tá. Ele é difícil de virar. Ele não anda assim tão simplesmente. Será que eu consigo usar o meu... Deixa eu ver se eu corro no shift. Não. Não corre no shift. Ela tem 3.500 de vida. Eu acho que aguenta. Algumas porradas. Eu não consigo usar o arpel. E no F eu saio. Tá. Então é o seguinte. Vamos guardar isso aqui nesse compartimento. Que eu já deixei separadinho pra isso. Placewalker. Vem pra cá. Empacota tu. Eu vou fazer munição. E vamos lá pegar ferro no mapa do asteroide. Antes de nós ir, vamos fazer um teste. Deixa eu matar uns macacos com isso aqui. O problema é que essas vilas são bugadas pra cacete. Gente, mas nós vamos conseguir. Pelo menos assim eu espero, né? O que pode acontecer é eu morrer por aqui. Já recarreguei aqui. Botei munição dentro do inventário. E vamos procurar onde estão esses macacos. Eu só acho que se eu entrar aqui, provavelmente eu vou ficar encurralado. Eu tinha que dar um jeito de trazer eles pra fora. O problema é que eles são tudo lá dentro. Ó, tá vindo. Tá vindo um. Carrega aqui. Ó lá. Vem, vem pra fora. Ah, saiu, 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 saiu. Toma. Aguento porrada? Eu acho que é uma porrada que eu aguento. Toma. Eu não tô acertando nele. 160, tô. Tá. Como é que tá a minha vida? 13,300. Tá de boa. Vamos. Aqui já acabou. Vamos pegar o outro braço. Depois eu recarrego. Toma. Ó, foi. Errei. Vamos. Tá. É. Não é aquela coisa... Ó, que coisa boa. Vamos sair daqui. Vamos já lutear esses daqui que estão longe. Essa aqui arrupou. Tá. Cadê as tripas? Tá aqui. Ó, 24 fragmentos. Show de bola. Vamos continuar que eu quero zerar essa vila. Se bem que essa aqui é as médias. Eu tinha que zerar as grandes pra contar pra minha quest. Então, carrega aqui. Carrega aqui. Macaquinhos! Ó, ele tá lá bugado, lá atrás daquele negócio. Ó, tem gente vindo lá. Ele carrega aqui. Aqui, aqui eu acerto lá. Acerta. Vai, repetidora. Metralhadora. Vamos. Tá? Esses dois foram mais fáceis de pegar. Já recarrega aqui. Ó, que buga a minha visão, ó. Ó, vamos pegar o outro braço aqui. Ainda bem que essas flechas são baratinhas de se fazer. O único ruim disso aqui... Ah, tem um aqui atrás. Calma, calma. Calma, não me encurrala. Não me encurrala. Vamos sair daqui. Ó, tem um me acertando por aqui. Tudo bem. Vamos hardar eles daqui. Não tem problema. Vem. Ó, demora pra virar. Nisso aqui, três... Ah, tem muita vida. A gente tem três e meio. Tá. Ó. Vamos lá. Ih, deu spawn de mais dois ali fora. Vamos. Tu foi. Vem. Quando tá perto, não acerta. Tá. Recarrega. Recarrega. Vem, seus macacos. Vamos. Tá. Foi. É. Acho que eu tô pegando o jeito. Vamos lutear esses corpos daqui. Ó, aqui vem o fragmento. Aqui não. O problema é que é tanto que a gente mata que a gente vai se perder aqui no meio. Ó, tem mais... Aqui, acolher. Ah, tinha mais um morto em algum lugar aqui, hein? Esse eu já saquei. Aqui. Saquei a roupa. Tá, mas acho que tem mais um grandão aqui dentro ainda. Ou... Hã? Tem uma árvore grande no meio da vila. Que legal. Ó, tem barulho. Tem um macaco vivo por aqui em algum lugar. Eu te escuto. Tá lá. Tá lá. Pera aí. Pera aí. Vamos pegar a nossa roupa lá e vamos matar ele também. Vamos fazer o traço do jeito que tem que ser feito. This is the way. Ó, tem mais uma tripa aqui. Duas. Saqueia. Saqueia. Ah, será que eu consigo acertar ele aqui no meio? Ele vai... Consigo. Vamos lá. Tá bugado, né? Tchau, macaco. Último tiro. Pronto. Vila fechada. É, mas não serviu como objetivo. Porque essa aqui é uma vila... Hã... Média. Mas tem que pegar as vilas grandes. Mas tudo bem. Ó. Acho que valeu, né, gente? Então agora, vamos lá pegar o ferro que esse pit já deve estar gigante. Ó, gente, estamos chegando aqui, então, no mapa do asteróide. Tá? Acredito que seja lá no meio que esteja tudo isso. Mas o lugarzinho aqui não é dos mais agradáveis, né? Pelo menos, não sei se é o ideal eu vim com esse walker grande. Ih, tem passarinho voando lá. Tem passarinho voando lá. Eu acho que eu não... Pelo que eu vi, esses passarinhos são atraídos pelas asas do nosso walker. Então, eu acho que nós vamos dar um ligeirão lá com a nossa aranha. Então, vamos deixar o nosso walker estacionado aqui. Vamos desempacotar a dona aranha. Isso é bom. Isso é muito bom. Entra. Vamos dar um pulinho lá no meio. E ver o que nos aguarda. Eu vou contornar elas. Para tentar não entrar em confronto direto. Pelo menos não hoje, que a gente não está preparado e não veio para isso. Eu só espero que não esteja macaco amarelo aqui. Porque aí nós estamos ferrados. Aqui já começa a descida. E eu acho que o centro é lá onde estão aquelas árvores. Vamos conferir aqui no mapa. É, se não é lá, é por ali. Eu acho que tem uma pedra aqui. Pode ser isso? Como é que nós estamos aqui em volta? Aparentemente está de boa. Inventário. Picareta. Vem para cá. Vamos aqui. Atacar minério de ferro. É isso aí. Grande, garoto. Tá, deu nove. Tem mais um ferro lá. Vou só ficar... Ah, tem... Isso aqui é ninho deles? Que legal. Estou do lado do ninho deles? É. Mas tudo bem. Pegando um pouquinho, eu já consigo provavelmente fazer alguma coisa. Deixa eu ver como é que eu estou de peso. 297,300. Eu estou quase cheio. Eu tinha que ter deixado umas bobagens, né? Mas tudo bem, gente. Já deu para mostrar para vocês como é feita a colheita de ferro. Eu vou liberar a nossa forja, tá? Se bem que eu acho que a forja 1 não derrete ferro. É só a forja 2. E eu vou ter que farmar mais tablet. Mas com a forja 1 eu já consigo derreter argila e consigo fazer os baús grandes e mais os upgrades. Então é o seguinte. Eu vou farmar isso aqui offline. Eu vou liberar aquele walker grande. Eu vou atrás do meteoro para a gente poder ter um walker boladão. E quem sabe mais para frente até matar aquele caranguejo lá. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau, gente.